Em viagem a São Paulo, nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro selou publicamente o alinhamento político do seu governo com o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. É a Fiesp, né? É o Paulo Skaff. O empresário que fez oposição sistemática ao governo Dilma Rousseff pode deixar o MDB emigrar para a Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Bolsonaro pretende criar. Aspas aqui do Paulo Skaff, eu vou ler. Essa casa está apoiando o governo Jair Bolsonaro. Vamos estar juntos para derrubar todos os obstáculos. Estamos apoiando o seu governo, não por razão política e partidária, mas por enxergarmos com clareza que o rumo está certo, fecha aspas. Na sua fala, o presidente retribuiu até com um tom de... teve até um tom de brincadeira, não teve não, Robson? Solta aí a fala dele para quem está nos assistindo e ouvindo. Paulo Skaff já conseguiu emprego no meu governo. Eu estou procurando emprego. Porta-voz. Ele me deixou sem discurso. Tocou em todos os pontos que são importantes e que têm feito a diferença no Brasil. Acho que o aceno está mais do que claro, hein, Augusto? Claro. E é um caminho natural, né, aqui em São Paulo já está evidente que não haverá nenhuma composição juntando o presidente Bolsonaro e o governador João Dória. também não há com o grupo, possibilidade de acordo com o grupo que apoiou o Márcio França. Com o PT, nem preciso comentar. sobra o... sobra o candidato que tem... não tem feito... não tem ido tão mal, não, nas campanhas aí, nessas eleições que disputou, embora não tenha vencido nenhuma, que é o Paulo Skaff. Acho natural isso aí. E, aliás, eu estou me perguntando, quero que o Zé Maria responda onde anda o porta-voz. Faz tempo que eu não vejo. Faz muito tempo que eu não vejo o porta-voz oficial, porque ele já está oferecendo o cargo aí ao Paulo Skaff. Então, eu queria saber as razões do sumiço do nosso porta-voz, que é uma simpatia. Oi, Zé. Ele, inclusive, ironizou, exatamente porque a pergunta era muito direcionada ao general Rego Barros, né, o porta-voz da presidência da República. E ele, ali, ironizou, dizendo que seria o Paulo Skaff, né. Olha, Augusto, a história é a seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, nós já dissemos aqui, vou repetir, ele conversou com vários auxiliares e ministros e definiu ali que não haverá mudanças, né. Não haverá mudanças nem no Ministério da Justiça, aí entende-se também que não haverá mudanças na Polícia Federal e nem porta-voz, ele negou lá e muito menos na educação. Então, o presidente não gosta de ser pautado de fora, desse tipo de pressão. E quando alguém diz que alguém vai sair, aí é que ele segura. Então, eu já ouvi casos ali de que ministros que saíram, um ministro que saiu, né, que saiu depois porque o presidente segurou para não confirmar alguém que falou que o ministro ia sair. E o presidente ia mesmo demitir e falou, não, agora eu não demito. Segurou o ministro mais, sei lá, dois meses, para se terem uma ideia. Ele não gosta de pressão externa. Nessa viagem aí, o Paulo Skaff está tentando, e talvez tenha conseguido, né, salvar a sua permanência na Fiesp. Ele, Paulo Skaff, lutou muito para chegar à presidência da Fiesp, né. Ele fez um trabalho de longo tempo discutindo com a Fiesp. A Fiesp hoje é, e há muito tempo, é a grande representação empresarial do Brasil. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, que é aqui em Brasília, tem um prédio monumental, representa oficialmente os empresários. Mas só que os presidentes da CNI e a diretoria da CNI, o comando da CNI, vêm de um conjunto de votos, tipo a FIFA, que são de federações estaduais, que não tem representatividade e tem voto. O mesmo voto da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, é o mesmo voto da Federação das Indústrias do Maranhão, do Piauí. Então fica claro que dificilmente um paulista chegará à presidência da CNI. Mas fica a imagem e a força da representação. A Fiesp é hoje a representação empresarial no Brasil. Apesar da CNI ser oficialmente e tal, mas na prática é. E o Skaff entende que ele não poderia, nesta rota de colisão com o presidente, continuar na frente da Fiesp, porque os empresários pressionaram ele, dizendo, ou muda você ou mudamos a Fiesp. Uma Federação da Indústria não pode ser oposição. Imagine se a Federação da Indústria vai apoiar a adversária do governo. Um governo que foi eleito ali com uma visão clara, neoliberal, com a visão liberal, conservadora. Então essa situação do Paulo Skaff e o porquê desse apoio ao governo Bolsonaro, ele criticava e tal. E olha, essa viagem do presidente Jair Bolsonaro acabou esvaziando aqui, viu Silvio? Essa solenidade de retomada dos trabalhos do Congresso.